E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a mudar o nome de uma página no Facebook. Se eu conseguir te ajudar, eu peço que você nos retribua, basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então vamos lá. Você vai clicar aqui em cima, nesse pontinho aqui apontando para baixo. E então você vai clicar na sua página do Facebook, ok? Clicamos aqui e acessamos a nossa página do Facebook. E aqui na sua página do Facebook, você vai clicar aqui em primeiro mais e em seguida você vai clicar na opção sobre. Quando você clicar na opção sobre, você poderá estar editando aí as informações da sua página, como por exemplo, o nome dela. Então você vai clicar aqui na opção de nome, onde a gente está selecionando, você vai clicar na opção de editar. Clicando na opção de editar, você poderá estar selecionando um novo nome para a sua página. Eu, no caso, vou estar acrescentando aqui o Souza na minha página. Entretanto, não vou conseguir mudar o nome da minha página, pois eu já tentei e dar um erro, ok? Eu vou estar mostrando para você nesse momento. Vamos solicitar a alteração. Solicitando a alteração, você aguarda um pouco. Sua solicitação de alteração de nome está sendo analisada. Damos no ok. Então pronto. Fazendo isso, você solicita a alteração do nome da sua página. E se tudo ocorrer certo, você terá a sua página com o nome trocado aí em breve. A solicitação de alteração da página foi aprovada. Pronto. O nome da minha página foi alterado. Muitas das vezes você solicita o nome e de primeira ele não é aceito. Mas, às vezes, de segunda, quando você solicita, espera um tempo e solicita depois, no outro dia, ou uma semana depois, ele já é aceito. A primeira vez que eu solicitei o nome da minha página para a Josef Souza, eu não consegui. E agora, nesse vídeo, eu consegui a aprovação. E agora, o nome da nossa página é Josef Souza. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. E se conseguir, eu peço que você nos retribua. Basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então, valeu. E a gente se vê no próximo tutorial.